Ríg競 porto, 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 porto Zion e bem-vindos ao canal do Tiboraço Eu sou o Diego Então minha rapaziada, eu vou trazer um giro de notícias pra vocês Aqui do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho Então vamos logo pras informações informações. Teve esse caso, esse embrole ficou rolando todo aí, foi no período aí desse rolo aí que eu fui assaltado e tal, então acabei não trazendo a informação pra vocês, vou trazer tudo bem explicadinho, vamos lá. Sobre o caso Edmundo e a diretoria, quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, então quem tá fazendo política, pois bem, a dívida que o Edmundo cobrava do Vasco na Justiça é ainda de 2001, 2001 lá a primeira gestão de Eurico Miranda. Essa dívida foi, foi, o montante era 14 milhões de reais, com juros poderia chegar até 60 milhões de reais, foi feito um acordo em 2015, ainda ali na gestão de Eurico Miranda não foi paga, e o que que acontece? O jogador abriu mão de boa parte do dinheiro na época e por fim agora com o escritório do Mário Bittencourt, o, na sexta-feira ali naquele embrole lá que teve 32 milhões de penhoras dos cofres do Vasco, mas foi negociando, tinha saído até a informação de que o único credor que não tinha aceitado, não era esticar a dívida não, era fazer uma redução pra poder receber a vista ali, o pagamento em juízo, foi o Edmundo. Todos os outros credores aceitaram renegociar ou reduzir as dívidas, e só o Edmundo que não. Inclusive, na nota oficial do clube foi dito que o pessoal do financeiro do Vasco foi até o escritório do Mário Bittencourt alguns dias antes, pra pedir uma redução, pelo menos ali dos juros, porque a dívida mesmo foi paga ali em 2 milhões e 800 e poucos mil reais, e no caso ali 200 mil reais ali já era de juros, então queria pagar pelo menos 100 os juros ali, né, algo em torno de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil reais, e o Edmundo falou que não, não aceitava, tinha que pagar do jeito que tava mesmo, e pois bem, o Vasco foi em juízo, inclusive no compromisso do boleto tá escrito assim Globo, que o recurso saiu dali, então tá na justiça, foi um depósito em juízo. E em sua defesa o escritório disse que o Vasco não anexou esse documento no processo, então eles não teriam como saber que realmente foi pago, que pago foi, tanto que a diretoria fez uma nota e dizendo que o Edmundo tava fazendo uma política rasteira, tava usando o espaço dele na Fox pra atacar a gestão, tava faltando com a verdade, ele é um ídolo, e fala pra milhões de torcedores, etc, não vou entrando na questão política, quem tá certo, quem tá errado. Anteriormente, antes do Vasco fazer uma nota, o Edmundo numa segunda-feira à noite, no programa Expediente Futebol, havia dito de que essa diretoria falou um monte de mentira, de que é caô, que eles não pagaram nada, que ele tava sem receber até hoje e tal, e ainda falou que os jogadores poderiam sair do clube esse ano por falta de pagamento e coisa e tal. Aí foi onde o Vasco resolveu fazer uma nota oficial pra debater e ainda botou publicamente o comprovante do depósito. Então o embrólio foi esse, o Edmundo tinha uma dívida lá de 2001, chegou a 14 milhões o valor da dívida, poderia ir até pra mais, foi feito um acordo ali de 4 milhões na época do Eurico não foi pago, aí pra agora foi feito um de dois, e tentaram desconto dos juros, ele não aceitou, e acabou sendo pago em juízo com juros 2 milhões e 800 e poucos mil reais. Então é isso, eu acabei não dando essa notícia pra vocês aqui, tá até um pouquinho passada, mas como tem muita gente em dúvida, então é bom trazendo os mínimos detalhes aqui pra vocês entenderem bem. Pulando, vamos falar agora de Breno e Bruno César. O Vasco, o elenco se representou ontem, Ramon, o novo coordenador científico do Vasco, Lucas Santos se representou, Ramon, Jordi, Germancano, Tales Magno voltando de contusão, o elenco, esperava-se de repente um clima pesado, por causa da falta de salários, os caras são profissionais demais, viram uma situação tranquila, ninguém reclamando e tal, óbvio que tá todos os seus direitos, deveriam reclamar sim, mas assim, o clima tava legal, o clima tava legal e foi representado, e o Vasco vai chamar pra sentar numa mesa Breno e Bruno César, para estar tentando uma retesão amigável. Se vai conseguir, teremos que aguardar cena dos próximos capítulos, mas sim, o Vasco vai tentar uma rescisão amigável com esses dois atletas. O Breno tem um problema crônico no joelho, já falei isso várias vezes aqui, pode até ser que o jogador tenha dificuldade de voltar a jogar futebol. Fizeram um contrato de 3 anos com ele, foi cumprido 12 e ainda tem 1 ano. O caso do Bruno César é outro, jogou clinicamente, tá bem, não tem lesão, não tem nada, mas o salário é muito alto, o Vasco ficou muito puto, né, pra usar um termo popular aqui com a atuação dele, quer se desfazer do atleta, pois a remuneração dele é bem alta. E duas situações de mercado aqui, até 3, né, o Luiz Gustavo voltava de empréstimo do Guarani e foi reemprestado ao Goiás. Ralf, que o Vasco teve interesse no Ralf, o Vasco negociou... mentira, o jogador saiu do Corinthians, jogador livre no mercado, né, e com essa especulação, podem ter tentado oferecer o Vasco, mas o Vasco não tem interesse. Jogador de idade muito avançada e salário altíssimo, então o Vasco não tem interesse na contratação do Ralf. E o Michel, que o Vasco chegou até a fazer uma negociação ali, o jogador preferiu ir pro Fortaleza, pois o Vasco não queria pagar um salário muito alto pro Michel, e o Fortaleza ofereceu mais. E normalmente é assim, clube menor pra disputar com clube grande, se quiser levar, tem que oferecer um preço mais alto, porque senão o jogador não vai. E o Vasco também achou que o Michel não valia essas coisas todas, então nem fez força, se fizesse ele vinha. Mas o Michel é jogador do Fortaleza, beleza? E Fred Guarini, segundo o renomado jornal italiano Cautio Mercado, tinha uma proposta lá do Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos, e o jogador disse, no papá, no, no quero, no se vá, quero ficar por acá em Vasco da Gama, e tranquilo, tem que só aguardar agora a La Plata, pingar o dinheiro, para ver negociação entre Vasco e Fred Guarini. O jogador vai aguardar mais um pouquinho, então vamos ver aí se é nos próximos capítulos, vamos ver se hoje sai alguma novidade. A princípio, né, a informação com atenção do Vasco aí no dia, deu lá, né, que o Vasco espera no dia 15 receber o empréstimo do BMG. Dia 15 é quarta-feira da semana que vem, hoje é quinta-feira, então tem mais seis dias aí, vamos ver se sai alguma novidade. Beleza, rapaziada? Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês. A qualquer momento o Diego é em volta, um beijo no seu coração, muita paz, saúde e sucesso. 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto família. Aqui no link, aqui embaixo, tem o seja membro, botãozinho azul e branco, ou no link da descrição do vídeo. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp e ajudar o meu trabalho, vem que o grupo tá pegando fogo, pegando fogo. Gosto de ter uma discussão ali de Felipe Basto, renova, não renova, comentário no vídeo do Felipe Tiru, lá, dessa questão do Vasco se desfazer às vezes de um jogador. pra trazer outro. Então, a resenha tá fenomenal, galera. Vem pro grupo de WhatsApp, tamo junto. Música